Vamos embora que agora é a Vera, tá valendo a principal... ...de cada grupo, vai pra disputa da decisão. Bola lançada pro Bruno Alves, ele chegou batendo pro gol. Outra vez o Gabriel Félix só olha e fica com um tiro de meta, ficou ali pedindo desculpas o Bruno Alves, porque não levantou a cabeça, não passou pra trás. Bola dividida pelo alto entre o Giovani e o jogador do cabalhão, tiro pro gol, pra fora! Bora! Na primeira finalização da Aparecidense no jogo. Chegou dentro da área o Camaleão, né? O longo lá na frente, o João Diogo foi colocado pra brigar e brigou, mas cometeu a falta no Rodolfo Filemon. Jogo parado ali com a falta marcada no campo Titsu. Arthur, fez a inversão, Bruno Alves levantou, Mário Sérgio passou por ele, passou também. Pelo Eltinho que chegava dentro da área. É só tiro de meta pra cobrança. Pé direito nela, não foi não, fez o toque curto, jogadinha ensaiada. Rodrigues, agora sim, o cruzamento, o toque de cabeça fica nas mãos do Gabriel Bernard. Tentando aproveitar a estatura do Eduardo Tchurran. Lá na segunda trave, ele conseguiu subir mais ar, o David tá mais marcado, conseguiu um passe dentro da área, João Diogo pro Carisson, bateu, pra fora! Ela passa com perigo à esquerda do Gabriel Bernard. É só tiro de meta segundo a arbitragem. Em favor da equipe, a saída encarou o Eltinho. Quase deixou essa bola sair, cruzou pra área e o desvio de cabeça. Ela passa à direita do gol. O Alex Henrique tentando aproveitar esse cruzamento ali na primeira trave. O sentimento direto com a zaga, lá vai. Roubada de bola limpa, o Alex Henrique bateu pro gol! Ela passa novamente à direita da meta do Gabriel Bernard. E tem treinador indo à loucura ali no banco de reservas da Curuzu. E dá pra entender se forem os dois, né? Tanto o Willis vai dentro da marcação do Edilson, pedalou. Levou na linha de fundo aí, o Edilson se impõe, mas com falta! Falta a favor da Aparecidense! Ali na ponta esquerda, caiu lá na segunda trave, pedindo a falta o David. Arbitragem manda seguir, levantamento feito de novo pro Mário Sérgio! Toque de cabeça, vai embora por cima do gol. É só tiro de meta pra Aparecidense! Chegou depois de muito tempo com perigo ao gol adversário, a equipe do Paysandu. Napita e vamos embora, que tá valendo o segundo tempo de jogo pra você. João Diogo fez a finta de primeira, conseguiu clarear do outro lado. Cariçol bateu pro gol! 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 É do Camaleão! É da Aparecidense! Obrigação e com certeza o torcedor da Curuzu vai se... Vai se pronunciar no cruzamento pra área no gol de empate! Gol! 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 É do Papão! É do Paysandu! Trabalhando por dentro, Ferreira se apresentou, bateu pro gol, pra fora! Bola que passa à direita do Gabriel Bernard, o torcedor do Paysandu fica com o coração na boca. Ferreira, Vinícius Leite, soltou de lado, pintou o gol, bola explodindo a marcação, voltou pro Vinícius, novo cruzamento mais, numa reclamação de mão, e tá marcado o pênalti do Paysandu, a favor do Paysandu! Penalidade para o Papão ao fundo! Partiu pra bola, parou, caminhou, pé canhoto, cavou! Gol! 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 É do Papão! É do Paysandu! Gol! Fala dele, ó! Mário Sérgio, camisa número 9, o artigo...